E aí, Roman Reigns! E aí, Roman Reigns, Roman Reigns! Uma coisa é certa, não se interrompe a entrada da Stefano McQueen. Direitos de Roman Roman Roman, os W-Wistas em San Antonio, Texas. Acho que não precisamos de você aqui, Stefano. Hoje, ninguém quer saber de você. Então, eu vou falar com o seu pai, ou ele falou comigo na semana que vem. Vem aqui, agora. Sra. Roman, você vai ter que se acostumar com decepções essa noite. O meu pai não chegou ainda, mas ele estará aqui com certeza, pois ele será o juiz contado no seu combate pelo título contra o Chefs. Eu e eu, você vai ter que encarar a verdade essa noite, Roman. A situação não está boa para você. É muito engraçadinha, né? Essa é a minha vida. Se eu perder esse cinturão, eu não tenho um emprego mais. E isso quer dizer que eu não vou poder colocar a mão na mesa da minha família. Então, esse cinturão é minha vida. Esse cinturão é minha família. E ninguém vai tirar ele de mim. Olha, isso foi emocionante. Quase chorei, estou segurando as lágrimas. Você, na verdade, acredita que o Roman vai bater os cheios dessa noite? Pronto. Olha, é triste. Triste. Na verdade, é triste. É patético. Vocês se agarrando nessa esperança. Porque você sabe que a sua vidinha nunca vai se transformar em algo especial, dia após dia, trabalhando para que você veja aquele dinheirinho. Mas esperança não é uma estratégia, Roman. Não, é uma estratégia, Roman. E ninguém pode enfrentar o Prince, Mike Mann, e vencer ao final. Semana passada, você teve o seu momento com o meu pai sendo preso e você ainda tem a risada, não é mesmo? Mas vamos ver quem dá a risada por última essa noite, Roman. Bem, todas as duas ações foram retiradas contra ele em Nova Iorque e já sabe, ele vai estar aqui. Mas vamos colocar para você de maneira bem simples. Eu vou vencer e você vai perder. Isso, que algo essa gentinha entende bem. Mas eu não vou aqui incomodar, deixar você nervoso, porque depois que você perder o título mundial essa noite e nunca mais ter a oportunidade de operar esse título, eu vou simplesmente usar você. Eu vou fazer você lutar cada noite, cada semana, todos os meses, ao redor do país, ao redor do mundo, até você não aguentar. E aí, você será dispensado, sabe o que acontece? Essa gentinha que se está contando por você, gritando seu nome, o Roman, o Roman, eles vão esquecer de você. E eles vão começar a torcer por outros pedaços que pensam que podem ficar no meu reino. Então o que eu vou fazer com você essa noite é o que o meu pai fez com o seu pai seca. Eu não suportaria muito com o meu pai, eu ficaria empregado com o seu pai, porque se alguém se intrometer no meu combate, você vai ter que se importar e muito, e levantar o seu pai. Você vai ter que levantar o seu pai do hospital. Acredite nisso. Palavras de guerra de Roman Reigns. O campeão mundial peso pesado. Contra tudo e contra todos, venha como quiser, autoridade.